E num domingo de temperatura agradável, a eleição em Porto Alegre transcorreu de forma tranquila. Nem os tradicionais santinhos espalhados pelo chão foram vistos nos locais de votação. No Rio Grande do Sul, quatro cidades votaram às urnas neste domingo. Em Porto Alegre, o dia de sol e a temperatura amena tiraram muita gente cedo de casa. Nos locais de votação, a expectativa do eleitor em relação ao futuro da cidade. Manter o que está bom e procurar melhorar aquilo que está precisando ser melhorado. A saúde, a educação, o transporte, entre outras coisas. Quase não houve fila nas sessões eleitorais e o voto era digitado rapidamente. Algo que chamou a atenção foi a limpeza da cidade em relação ao primeiro turno. Não havia santinhos nem bandeiras de partidos no chão. Nos dois maiores colégios eleitorais da capital, o campus da PUC na Zona Leste e o colégio Bom Conselho no centro, o movimento maior foi registrado na parte da tarde. Pessoas de diferentes gerações passaram por aqui para votar. Segurança e saúde, isso é o principal. A saúde está uma vergonha e a segurança também está terrível. Eu sei que eu não tenho mais obrigação de votar, mas eu quero. Eu acho que o meu voto é capaz de trazer alguma melhora, não sozinho, mas junto com aqueles que tiveram coragem de votar. A justiça eleitoral gaúcha informou que a eleição transcorreu tranquila em Porto Alegre, mas anunciou que no próximo pleito o voto no papel poderá votar. Há uma lei que foi aprovada que exige que a partir de 2018 nós tenhamos o voto impresso, onde a urna exiba para o eleitor o conteúdo do seu voto impresso e depois o eleitor confirme que aquele realmente é a sua intenção de voto e com isso a gente passa a ter um registro impresso para uma eventual auditoria para verificar que a urna realmente computa os votos adequadamente. Esse é um grande desafio para o justiça eleitoral.